E aí, cambada de cariado e fumado, meu povo me apova, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala, como sempre, Boldi. E ao meu lado, como co-host, como participante principal, ursinho de pompom galáctico, o homem das estruturas braçais, físicas pernais, chave de perna, chave de tudo, chave de tchico. Chegamos a se engasgar e chegamos a criar baba. Ao meu lado, Alexei Popov, o homem eslavo tupiniquim. Boa noite, boa tarde, bom dia. É isso aí. The Contras, The Contras. Sempre. É que nem a galera fala CNPJ aqui no sul, né? Mil Contra. Mil Contra, né? Zero, zero, zero um. Tem sempre esse papinho, né, cara? Todo mundo do jurídico, do MEI, né? Do MEI. Aí, dá o teu CNPJ? Isso. Mil ao contrário. Mil ao contrário. Não, ah, mil ao contrário é já sofisticado demais, é mil contra. Mil contra, daí é coisa de gente de bico, entendeu? Gente de... parece ganso. Parece um estucano brabo. Então, vamos falar de vida no campo? Ah, cara, vamos, vamos. Eu acho que eu tô começando a pegar a noção disso tudo. É. É que eu tenho vontade de vida no campo. É que vida no campo não tem muito o que falar, né? É muito parado? Não, cara. Aí é que tá. Não é muito parado. Fala pra mim. É. Sempre tem um troço pra fazer, entendeu? Um capinzinho pra arrancar. Eu queria comprar uma coisinha no campo, cara. Se tu tá dizendo eu queria, tu nunca vai. Ah, tem disso, né? É. Tem que falar com força. Força. Eu quero! É. Que nem quando tu vai dar uma cagada, que tu tem que espremer a pomada. Ah, falar nisso, cara. Não, não, da cagada. Mas eu... Chora. Eu ando meio... Sim, constipado. Sim. É, eu acho que o leite tá meio... Sim. Até nesse momento agora. É mesmo? Eu já volto aí. Ah, tá. Bom, então, é o seguinte. Fica no campo. Como é que é, né? Chá de macela e tudo. Ah, tá chegando um cara aí. Uma pessoa. Sei lá. Grande. Meu Deus do céu. Agora sentou aqui e chegou a sacudir as coisas. E aí, galera? Beleza aí? E aí? E aí, Mandinho? Como é que tá, cara? Bom, meu. Bah, tô sempre show, né, cara? É só... Sempre show. Mas assim, ó. Eu falo baixo assim, né, cara? Que na real eu levanto muito peso, né? Ah, entendi. É 12 horas a full, né, cara? 12 horas e... Entendi. E... Cara, eu tô aí, né? Desculpa aí. Às vezes eu sou um pouco lesado e tal, né? E... E o... Bah, às vezes o pensamento foge, tá ligado? Bah, eu tô vendo. Mas é que... Bah, eu tomo muita albumina, né, cara? Cara, eu acho que isso aí tá dando um... Albumina, não é assim? O que é isso aí? É, um do ovo, né, cara? É proteína. Ah, tá. É, não me pergunta muito, assim, que eu não sou muito... Eu não... É, eu não vou saber te dar, né? Uma real mesmo do que... Do preparo e tal, né? Eu sei, eu compro lá. Porque eu mal leio, né, as embalagens. Eu vejo um cara forte na figurinha. Esse é pra mim, né? Pois é. Sabe que a gente volta e meia traz umas pessoas aí diferentes, né? Ó, Mandinho. Mandinho e o Alexei aí estão juntos. Aí, quem sabe agora eu vou trazer um nosso presado aqui. Cheguei. Ah. E aí, cambada de louco, tudo certo? Eu vim aí, tava de Caxias, eu vim dar uma passada agora aqui na região, né? Quem é que não me conhece? Salvatore. Advogado Salvatore. Ei, Mandinho, eu fui abraçar um homem aqui, gente do céu. Olha só. É, um trapézio no pescoço que eu vou te contar, né? Isso dá pra fazer um cirque de solé e só no trapézio do homem. Ah. Ó, e Alexei se cagando de rir aqui agora do meu lado. O que que tá rindo, rapaz? Não, não, não. Eu vou fechar aqui o meu pito agora. Nada, Salvatore. Salvatore é o nosso advogado, o cara que cuida do nosso jurídico, mais do Bold, né? O Bold tem alguns processos. É, tá sempre tendo que livrar esse carrapato aí, porque, olha, isso me dá incomodação. Eu tô até pegando sarna dele, ó. É, meu guri. É, mas, ô, 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 Salvatore, eu queria perguntar um negócio pra ti. Ah, fala. Tu, tu, eu vejo que tu vende um vinho e tal, uns negócios, né? Hum, ah, vamos fazer um bric, então? É, eu tava querendo fazer uma festa lá, né, com a gurizada lá da academia. Ah, eu vou tentar esses caras devagar, é isso? Eu fico falando devagar. Ah, ô, Salvatore, pô, vamos respeitar, né? Seja mais rápido, mais dinâmico. É, eu falo assim, né, cara, a galera até pega no meu pé e tal, lá na academia, né, Eu não vou pegar no teu pé, eu vou pegar e dar um tiro daqui a pouco. Meu Deus, cara, bá, ô, ô, gurizada, bá, o cara tá muito nervoso, eu vejo que ele tem outra velocidade, né? Tá, mas o que tu quer negociar? Vamos negociar, eu tô com 12 garrafões ali, eu sempre carrego um monte de garrafões, né? Daí eu carrego uns no porta-mala e mais nos caros, né, dentro do caro. E aí, tu sabe que eu tenho um vovorola, né? Um vovorola, aquele gorkô champanhe. Ah, o Corolla, né? Sim, mas é o meu antiguinho, né, lá, um 2012, né, coisa, coisa, coisa fina, coisa fina, coisa de ludibriar. Mas aí... O que que é isso de ludibriar? Ludibriar é de sacanhar os outros, entendeu? De eu dar uma pernada mais longa nas pessoas e daí meto um cheque, uma lâmina de cheque e sumo. Puta, meu, pausa pra rir, porque não tem como. Ai, 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 salvatore, eu vou te contar, é uma lenda, né? É, para de me encher o saco, por aí, para também de querer me coplagiar. Ah, eu tenho que contar. Venho, eu peço pra vir, aí em vez de me tratar com educação, eu queria que tocassem harpas, entendeu? Esse tapete vermelho, mas eu chego aqui e fico me debochando. Que preguedo é esse? Olha, quer dizer, na próxima vez eu vou trazer sarampo jogar no ar-condicionado. Salvatore, eu e o Boldi, a gente está tentando, há uns 5 episódios, falar sobre a vida no campo. Tu que mora em Caxias, daqui a pouco é um pouco mais interiorano, né, tal. Não é. Não é nada interiorano. Ou seja, a gente não vai falar da vida no campo. Não, tu acabou de dar uma baita de uma bola fora, assim. Olha, vou te dizer, não tem umas pessoas melhor preparadas para fazer esse programa? Porque é impressionante a desqualificação dessas pessoas para ficar diante de um microfone. Eu, no primeiro, estava tudo envergonhado. Mas como eu estou diante sempre de juiz, promotor e outros advogados, aí eu comecei a ficar desenvolto, né. E posso te dizer uma coisa? Esse programa aqui precisa de mim, mais vezes. Está muito bosta isso aqui, está muito lixo. A qualidade, assim, ela vem decaindo de uma maneira deplorável que não tem como entender. É, essa é a tendência. Ah, chega a me dar o osco da vida. Coisa linda me espera. Olha. Coisa inspirada, né. Não, mas é o seguinte, cara. Só para tu que não sabe, eu vou te tratar de cara porque tu é muito tiburso da vida. Caxias, depois de Porto, é a maior cidade que tem no sul. É maior que aquela bagaça de canoas ali, se tu não sabe. E como uma das maiores populações rio-grandense, da nossa bandeira de brasão. Nós que lutamos na Guerra da Faroupilha. Ou seja, foi uma bola fora mesmo, né. Não, tu comeu cocô hoje de manhã. Se o Sucrilhos era Sucrilhos, era Sucrilhos de bosta de cabrito. Mas eu peço perdão aí para quem mora em Caxias. É que realmente, eu não saí da minha cidade ainda. É, onde é que tu vivia antes? Ônibus interestadual, eu nunca vi. Municipal e tal. Eu ando aqui, né, cara. Por aqui, o centro, o bairro e é isso aí. Ah, não. E o seguinte, tá. O Salvatore é assim, ó. Ele não manda recado. Ele chega... É, isso aí. Eu não gosto de ficar de frescura. Se não gostou, ele dá um processo. É, ele toma ali processo, tá. E aí é o seguinte. Eu vim aqui falar de brinque, de vinho. Eu vim falar que, bah, tem uma coisinha ali pro mandinho que vai ser espetacular. Olha, vou te dizer, vai dar um gás na vida dele. Vai dar de tonelada. Isso vai dar de laço. Vai chegar nos lugares metendo uma sãozeira. Aqueles neons debaixo do carro, quase que colado. Olha, isso vai ter gente dando cambalhota e grito na rua. De tanta emoção, dever. E ele pode chegar tocando música do rei. O Roberto Carlos. Bah, não. O Salvatore. Bah, Roberto Carlos rei. Não, cara. Ele é o rei. Ele é o rei, sim. Ele é psicodélico de tambor. Ah, não. Salvatore. Ah, Timai é melhor. Cara, cala essa boca. Timai com aquela voz chata pra caralho. Eu bem que te avisei. Pra não levar a sério. O nosso caso de amor. Eu sei imitar o cara. Tá? É fácil. É fácil. Esse é mestre. É fácil de imitar. Mas aí eu tenho uma coisa que... Vem cá de novo, mandinho. Vem pra perto do microfone. Não é aí, meu. Fala aí. Eu tô louco pra saber. Tu não fala nada. Eu tenho uma coisa excepcional. E tem a tua cara. Hã? Tu gosta de carro vermelho? Gosto, cara. Sempre foi meu sonho ter um carro vermelho, né? É. E se eu te falar que é um Puma? Um Puma vermelho. Aquele da capota? Um capota. Eu ia falar agora da capota. Bah, velho. Sempre foi meu sonho, assim, cara. Bah. Motorzinho chaleira. Eu sou meio sentimental, né, cara? E tu falou, assim, fez toda a verdade na minha vida, assim, né? Salvatore, não vai empurrar o abacaxi pra ele. Não, 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 por isso. Presa. Presenço, cara. Presenço. As rodas cromadas. Bah, cara. Eu sou um cara grande, eu sei. Eu sou musculoso. As meninas, bah, me querem. Elas me comem com os olhos, né, velho? Bah. Mas, cara, o meu interior, assim, bah, eu sou, sabe? Dá uma moça por dentro. É. Eu sou um cara muito sentimental, né, cara? E, bah, tu tá rindo, cara? Sentimental. Cara. Jesus Cristo, cara. Que que é isso? Onde é que saem essas joias, né? Não, olha. Vou te dizer. Onde é que tiram esses homens de brinque, hein? Uns homens grandes, mas uma delicadeza. Me fala aí, eu quero saber dessa puma aí. Eu tava ouvindo outro episódio, eu tava ouvindo o Alexa lá. É bem homem de micro-ondas mesmo. Que que dizer? Não, o balanço tá muito longo, cara. Ué, mas não é, cara. O meu normal, cara. O meu normal é chegar dando no meio, entendeu? Eu não tenho meia conversa. Esse negócio de ficar se buceteando pra falar as coisas e ficar devagarinho. Bah, não é comigo. Me dá rança. Olha, eu começo a me coçar. É brincanagem isso aí. Tá, mas vamos brinquear o tal do puminho ou não vamos, então? Vamos, meu. Bah, manda foto lá no WhatsApp lá. Eu quero ver lá. Que WhatsApp? Nada. Eu já te mostro aqui, ó. Já vou pegar o telefone agora. Ó. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Dá uma analisada aqui. O que tu acha? Vai passando as fotos pro lado e pro outro aí. Vai me dizendo o que tu gosta. Ó, meu. Esse puma aí tá cheio de massa. Tu tá louco, velho. É, mas é lá de Caxias, né? Italianada. Macaroni, né? O que que tu quer que eu faça? Não. Ó, meu. Tu quer saber? Tá uma bosta isso aí. Tu acha mesmo que tá uma bosta? Então tá, eu ia te dar de brinde os doze garrafão de vinho pra tu fazer uns bric aí ali na tua banda. Já não vai ter. Pra quem não sabe, o Salvatore, ele trabalha no jurídico, direito, pegado, né? Enfrenta juíza, advogado, polícia. É, verdade. Chave de cadeia, ele faz o que for. Vende vinho, vende carro. O cara... Não, o Salvatore é do bric. É, ele vende capelete, tem capelete. Tu tem capelete? Mas, rapaz, eu venho de lá, é cuca, linguiça, capelete. E por que que eu trago cuca e linguiça? A Itália nada lá, como é que eu falo, a gringolândia? A gringolândia, ela só quer saber de comer linguiça. Esse negócio da cuca é coisa da alemão aqui, das quebradas de vocês. Aí eu trago, eu sei que eu vou vender, entendeu? Aí como tem as tias gordas com as tetas caídas, aquelas, que elas tocam pra trás pros outros chupar, na hora do Celso, que é quatro. Aí, é, essas tias... É, daí eu trago esse daí, porque daí eu sei que tem vendagem aqui, entendeu? Tem vendagem, tem saída. É, daí como eu sei que vai sair, né? Aí eu trago essas coisas. Aí eu trago vinho, trago... Já trago o cardápio todo. Tá tudo pronto. Capelete e queijo. E se duvidar, vende o vovorola também ou não? Mas, dependendo da proposta, se como me vier, se me passar um helicóptero num cheque, já vai embora, já volto a pé, volto de Uber pra casa. Coisa linda. Então, pessoal, esse aí é o nosso grande amigo advogado, que faz de tudo. Ah, mas eu já vou ser mandado embora. Vai, porque a gente precisa desligar, o canal tá terminando. O Salvatore é meio mal, às vezes, né? É, ele impõe, né? Olha, se eu tivesse ainda no curso, tu ia tirar nota ruim agora, guri de merda. Ah, ele é professor também, pra quem não sabe. É, sim, o cara, ó, pra quem não sabe todo o checklist do cara. O cara faz brick de carro, faz brick de vinho, traz produto colonial da serra, pra alemão e pra italianato, pra Gringolândia. É advogado. E nas horas vagas, ele é professor ainda. E tem hora vaga, esse homem? Eu não tenho nunca. Sabe aquela frase do Chuck Norris, que ele não dorme, ele espera? O cara, Salvatore, não dorme, ele espera. É um milagre. Não pode fazer coisa fora da lei. Não pode. Feito, Salvatore? Então o assunto agora que a gente vai falar é do campo. É o do campo. Não, não. Não? Não, não sei. Não, não, não fala do campo, a gente não consegue. Ah, é uma piada interna. Não, é que virou, né? Virou. A gente tá há quatro episódios que a gente fala do campo e não fala. Viu do campo. Eu tô brincando. Não, vamos falar de cheiro de rabo. Cheiro de rabo. Cheiro de toba. Fiquei curioso. É, nunca pegou um trem, por exemplo, ou um ônibus. Bah, um ônibus nas antigas. Já, já, já. Aquele cheiro de açúcar mascavo, assim, meio doce. Esse cheiro? Não sei, cara. Isso até é bom. Isso até é bom. Se fosse assim. Não, é que... Eu sei que agora vai parecer filha da putagem. Cheiro de rabo feminino é uma coisa, cheiro de rabo masculino é outra. É. É ruim, né? É. Tu tá olhando muito fixo pra mim, eu tô com cheiro de rabo? Não, 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 não. Eu tô olhando pra ti porque, por enquanto, é só nós dois. Até que chega, sei lá, o Mandinho, o Salvatore, é só nós dois. Cara, uma vez eu fui na academia, né? Aliás, eu conheci o Mandinho lá e ele tem cheiro de rabo, cara. É, ele não usa desodorante, ele é aquele cara que come muita albumina, sabe? É que ele não tem dinheiro, né, cara? É, o Mandinho, ele gasta tudo que ele tem com academia, né, cara? Academia, albumina, é o que ele pode... Come 20 ovos por dia, esse aí, cara, é o Mandinho, né? Toma banho na academia, é o que ele pode usufruir, é a primeira casa dele. O banho na academia é quando ele se atira na piscina da academia, né? Que bárbaro, ele fica aquele cheirão de cloro misturado, por isso dá esse cheiro de rabo aí. É, mas cara, assim, uma coisa... Tempo que lembra... Ah, saudade, né? Quando a passagem era uns 50 centavos, lembra? Você tocava uma moeda no peito do cobrador, que na época não tinha cobrador ainda, né? Anos 90. E era o que tinha pra janta, né? A pessoa viajava, andava pela cidade toda, atravessava a cidade com um pila. Sim. Coisa linda, né? O pão, o que era? Cinco centavos? Bah, não tenho ideia, mas era por aí. É. Aí eles começaram com esse lance do peso justamente pra gente não ser sacaneado. E o pessoal ficou contra, mas se tu parar pra analisar, tu comprou o peso do pão, e não o tamanho do pão. É. E aí pode vir um pão mais leve, de fato tu vai pagar igual um preço, enfim. Mas o lance era falar do cheiro de rabo. Aí assim, tu pegava aquele busão, calorão da porra. Tá. É. Me veio outra lembrança também, que o cheiro traz uma lembrança, né? Sim, né? Sexta-feira. Sexta-feira, né? Sexta-feira santa, né? Ah. Aquele cheiro de peixe, aquele fedor. Tu perde o prazer. Eu não sei se tu curte... Tu gosta de um peixe? Gosto. Gosto. Gosto de peixe. Gosto de... Papacu, cabeça roja. Não, tá ligado. Mas de rabo tu não gosta? É, eu corto o rabo. Se eu puder, eu como separado. Isso que bárbaro, a verdade, né? Não, mas o cheiro de rabo, agora que eu tô falando, o cheiro de rabo é o ser humano, né? Coisa triste, tu entra no busão, aí tem um calor da porra, aí tu vê que a pessoa saiu, ela levantou pra descer na parada dela. Deixa, deixa eu ver se eu consigo imaginar. Vou tentar imaginar. Aí fica aquela marca, assim, de úmido, daquele traseiro suado, sabe? Ah, sim, cara, sim. E aí não tem outro lugar pra te sentar, só tem ali. E as pessoas vão ficar te olhando se tu ficar em pé no busão. Aí tu senta e daí levanta aquele cheiro, assim, aquela marofa braba. Não, a tua mãe vai no Big, né? Eu não sei qual é o supermercado de vocês aí, compra no Carrefour, no Bourbon. É que onde a gente tá aqui, o Big é o povão, né? É, o povão, é da tigrada. E aí a tua mãe paga caro no Comfort, né? A maciante da roupa. E aí tu, logo depois, cinco minutos depois, tu senta num banco recheado. É, é isso aí. Tipo esse. Ah, coisa linda. Aí é aquele troço suado, daí tu bota a bundinha ali e levanta aquele cheiro de... Cheiro de boga. Ah, cara. Cheiro trevoso. Bojo. De, como é que é? Anel corrugado de carne humana. Ah, velho. Esfíncter. É, é um assunto, né, um pouco nojento. É, não, é quase escatológico, né? Mas, né, que tem muito, né? E se você acha que é civilizado, saiba que ainda existe cheiro de rabo. Uma coisa que a gente tá, sei lá quantos episódios, a gente ainda não aprendeu, bota a boquinha no microfone aqui, tá? Tá, sim, ó. Não, não, é. Direciona. Se você tá achando ruim, fala, manda uma mensagem. Isso, é, bota no comentário aí. Se a voz do Alexei Popov não é interessante, não é audível, comente aí. Ah, mas e aí? Ah, tu sabe, né, que eu sempre tô pela banda aí, né? Às voltas e meia eu vou pintar. E aí, Salvatore? É. Oba, todo joia? Tudo. Ah, é que tu já me deu oi antes. Por que tá dando oi aqui agora só por causa dos ouvintes? É, sim. O pessoal, ele não consegue enxergar, né? A gente precisa apresentar. Mas é só blind que assiste aqui, que escuta o programa? Olha, até o momento eu acho que a gente tem um inscrito. É? É. Não sei quem é. Pois é, não sei, será que é? Mas olha, porque eu tava vendo ali, tem uns uma meia dúzia, doze, não sei. Eu vi mais gente aí se populando aí. Imagina se essas pessoas que escutam você, essas duas pessoas despreparadas, se elas começam a copular e fazer mais ser humaninho. Imagina a pobreza de espírito que vai ter nessas pessoas. Meu Deus, que desgraça. O Salvatore sempre, né, tranquilo, né? É, ele vem com essa vibe, né? Ele vem com essa energia, ele é convidado, né? Ele é convidado, ele bate no interfone aqui e sobe pra falar mal da gente. Ah, mas o que vocês querem que eu falo? Vocês estão depreciando, despreparando, desqualificando toda a população brasileira. Todo mundo que ouve essa bagagem do programa, tá começando a... Essas pessoas não vão passar neném. Essas pessoas vão fazer neném. Ah, é verdade, é verdade. Mas é que o nosso papel aqui é só entretenimento, né? A gente não quer ensinar ninguém e tá, passar em prova ou coisa assim. É, na verdade o intuito do canal é diversão, claro. A gente sempre deixa enfatizado que o canal, ele não é de humoristas, mas ele é um canal bem humorado. Ponto, essa pegada. Mas eu conheço se é bem humorado, se não é bem humorado. O que interessa na minha vida é os pila, é o capim-sidró no meu bolso. É só isso que eu quero. Sabe por quê? Sabe por quê que a gente vem no mundo? Nós homens? Por quê? Por quê, ô Salvatore? A gente vem pra comer gente. A gente vem pra se reproduzir. E pra se reproduzir, tem que produzir. Ah. E aí, esse é que é o trunfo. Quem não produz nada, não merece ficar aqui. Salvatore? Ele é enfático, né? E deu, né? Deu no laçácio? Não. Essa coisa da evolução, né? Chegou a instalar o chicote do Beto Carreira aqui. Caramba. Esse homem pode fazer isso, ele consegue. Mas é que também, esse aí ganha pila, né? É verdade. Eu ganho pila mesmo. Não, Salvatore, conta aí mais ou menos. Não posso revelar, porque minha conta é pesada. Bah! É desse jeito. É desse jeito mesmo. E eu não vou falar mais de dinheiro, porque eu ganho... O que vocês estão tentando juntar durante uma vida inteira, eu faço em um mês. Bom! Como que é poderoso, cara? É verdade. Ó, Salvatore. É, o Salvatore, o cara estudou, né, meu? A vida dele... Eu não estudei. Eu comi os cadernos e os livros. Eu sei mais do que as merdas dos juízes que estão por aí. Tanto que eu vou me tornar juiz daqui a pouco. Bom! Que homenzinho, né? Eu sou preparado. Se tem um filme lá do Rambo com a faca nos dentes, eu, antes dele, estava já naquele banhado. Bom! Ó, que homem, gente. Tem uma pegada, Tchunay, né? Tem. Ele é que é o homem do antigo, né? Inclusive, eu quero conhecer um dia o Tchunay. Ó, mas o Salvatore, eu já vou te preparar. O Tchunay, ele não fala muito. Não interessa, só a presença. Olha, olha, talvez aí vai dar um encontro bacana, cara. Funcionamental perfeito, né? É, aqueles encontros, tipo... Sabe Dragon Ball? Sim, fusão. É, quando se encontra, né? Sabe que eu não gosto muito de Dragon Ball, né? Não. Não, eu acho um programa de, assim, do... Tá. O 1 eu acho bom. Dali pra frente, eu acho de quem não tem cérebro. Tá, mas assim, dos desenhos, o que que tu curtia? Hoje e Rick and Morty. Não, antes, quando eu era criança, velho. Ah, deixa eu pensar. Thundercats. Ah, bom, eu gostava. Thundercats, bom. He-Man. He-Man. É? É, meio esquisito, mas eu gostava de He-Man. Não gostava muito. É que eu gostava do vozeirão do cara, entendeu? Bah, o... E Caverna do Dragão. O Garcia lá, o Garcia Jr. era foda. Caverna do Dragão. É um tico duro. Bom, né? Bom, bom. Tico duro. Ó o pingando, sangue no zão e creme do verão. Coisa linda de viver. Bah, até eu gostava da Caverna do Dragão. Sabe uma outra coisa que eu gosto mais do que Caverna do Dragão? Do quê? Do que que tu gosta, Salvatore? O que é? Eu gosto de gritar na caverna. É um milagre. Não pode falar essas coisas. Ô, Salvatore, bah, pega leve, Salvatore. Ah, mas eu venho aqui pra esculhambar o negócio. Eu gosto de tacar fogo no mundinho. O Salvatore, ele não vai travar a língua dele, pessoal. É, não. Não, se não tirar o microfone dele, ele ir escolhendo. É, não estejam preparados aí. Mas uma coisa, eu queria entender... O bom é que se ele levar processo, ele mesmo como advogado, né, pode... É, ele livra a gente e ele mesmo, né? A si próprio. Então não tente. Será que ia dar um encontro-bala? É só um devaneio aqui meu, Alexei. Um encontro-bala entre Mandinho, Tchunei e Salvatore? Será que ia dar coisa? Será que ia dar Plin? Ah, ia dar explosão, né? Bah, isso é uma bomba atômica junto, né? É, explosão do planeta. O Bah gostei do Bah-Bah-Bah-Bah-Bah-Bah. O Revisado. Eu não sei como é que é a letra, se é assim. É, eu também não faço questão. É, eu também não. Eu gosto do Bala de Prata deles. Aquele som é do cara... Tá ligado? Bandida, não posso... Não sei, olha, não sei a letra. Bala de prata certa pra matar. Vê seu refém, não quero escapar. A letra é bonita. Aquilo ali é bonito. Aquela. Provavelmente alguém escreveu pra eles. É, tal. Não, mas o pior é que o cara é um bom letribon. Não, não, né? Ele faz aquelas... Ele faz aquela bosta lá, entendeu? Mas a galera compra. Mas Bala de Prata é a única música que eu respeito. E o que o brasileiro não compra? Pois é, né, cara? Cara, se o nosso canal o dia der certo, é graças ao brasileiro. É verdade, é verdade. Não? Não é levando um cuspi no prato? É. Não, né? É, primeiro que não é cuspi, né? É cuspi, mas tá, tudo bem. É, de vez em quando vai acontecer algumas coisas assim. Olha, olha, parece um cachorro, velho. Olha só. Já foi ver isso aí, cara. Não, cara. Faz dois meses que ele tá tossindo que nem um cachorro, um vira-lata. É, não. Isso aqui que é o problema. Eu começo a dar risada, dar risada. Eu começo a liberar os brônquios, né? Daquelas... Que eu tive covid, eu tive dengue já. Tudo esse ano. Aí eu tive uma gripe ali quando eu fui... Um resfriado. Quando eu fui ali dia 2 pra canela. E aí, cara, me arrebentei, né? Me arrebentei. Eu tô com resquício até agora. Se eu fumasse, cara... Nossa, tava botando as tripas pra fora. Coisa linda. Pois é, coisa linda também. Eu lembrei que eu preciso ir pra casa pra almoçar. E lembrei de um fato. Fui no mercado, cara, comprar carne. E aí eu bavô na mais barata, né? Fui lá pelo nome. Quero ver aqui o colchão de dentro. Uma carnezinha, né? Colchão de dentro? Colchão de dentro é o nome do corte. Ah, tá. Não, eu pensei que era o colchão, tá? Não, não. Não, não. Eu tinha que ter medo de dormir no mercado. E aí, olhei. Cara, 56 reais com 99 centavos o quilo. Saudade quando a picanha é 14 pila, né? Aí deixa eu te falar justamente sobre picanha. Comi picanha depois de muito tempo. Ah, verdade. Sim, cara. Sabe por quê? Porque o colchão de dentro estava 56 com 99 e a picanha 52. Bac? Que nárnia? Que nárnia. Quando que tu vai ver isso? Não sei. Mas eu comi picanha, fiz na chapa. Pegado no alho ali com arrozinho e feijão. Cara, que delícia. Ah, tu fez carne de micro-ondas. Não, 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 não. Ah, tu fez estilo carne de micro-ondas. Não, eu fiz uma, sabe, uma picanha na chapa? Como micro-ondas? Uma picanha na chapa. Fiz ela cortadinha com alhozinho temperado, tempero completo. Uma pitadinha de molho inglês. Entendeu? E na panela de ferro, cara. Ah, molho inglês. Começou, né? Começou, guys. Ô, meu, sabe como é que é esse novo homem? Que não é mais homo sapiens? Homo on the micro. Boa. É esse daí. É porque, não sei se você sabe, existe o homem da era Top Gun, né? O primeiro. O homem da era Tchunei. Não, mas o Tchunei veio antes. O homem Rambo. O homem da galera... Esse homem aí foi até 80, né, cara? E tem o homem Salvatore também. Esse é um homem que é diferente também, né? De muitos outros aí. E tem também o tal do mandinho, que eu sei lá como é que é. E aí, galera, beleza aí? Ah, eu sou homem... Ah, meu negócio é ferro, né, cara? Ferro e pegásio... Homem ferro, então. Então tem o on the micro e aí tem o homem ferro. Não é o homem de ferro, Bocoyo? Não, cara. Eu levanto ferro, tá ligado? Então tu é um imbecil. Tu levanta e o outro usa armadura. Então é muito do Bocamuj. É, o Salvatore, ele... Ele acaba... Ele brocha o clima, né? É, ele... Ele tem uma pegada... Mas o que que é? Eu sou o único de pau duro aqui, sempre. Sempre pau eré. É, bing, 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 coelho ricochete. Bah! Tu lembra disso aí? Não. Bah! Não. Eu tenho que te mostrar depois. Eu preciso ser sincero. Cara, como eu tenho... Bing, 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 só não segue. É, a gente não segue, a gente escreve os negócios e não vai, né? Começa a puxar um fio de novelo e vai pra outra ponta, né? E vai pra outra coisa. Não, mas deu o seguinte, lembra que a gente tava falando antes, que é um assunto aí que vai rolar nos próximos episódios, aí, ou sei lá se não vai ser antes, enfim, a gente não sabe a ordem, porque isso aqui é um surubão, né? Nós vamos falar de atrizes pornôs. Eu, na verdade, né? Que o cara aqui mais nas coisas, o mais devaneado das ideias, a gente já sabe que vai ter uma edição pesada aqui em cima. Só que, ó, sim, pra tirar o que eu acabei de falar. Então, aí o que eu queria falar? Como a gente falou sobre pessoas estrangeiras e tal, né? Mundo afora, ou seja, pessoas no estrangeiro e não no nosso país. O que que eles comentam a respeito do Brasil? O que que é vendido aqui no Brasil há muito tempo? O que? O que? O que? Então, sabe? Bundas. Bundas? Peitos. Ah, eu pensei que era caipirinha. Olha a minha inocência. Gente nua. É isso que é vendido. E aí o pessoal acha que o Brasil... A mulher brasileira tem pegada lá fora, né? É, não, eles... É, mas, sabe, né? Tudo com a conotação de que aqui só tem mulher chibunga, vagabunda e não sei o quê. É mesmo, cara? É, esse é o lance, é isso que se fala. Eu não sei se você sabe, eu nunca saí do município, né? Onde eu moro. Então, internet é uma coisa que eu não... Minha família não deixa, né, cara? Eu nunca teve esse investimento, né? Minha família me aceita, mas não deixa eu olhar a internet. Foi ótimo. Foi ótimo. Então, eu... Cara, eu vivi, né? Na beira do rio, né? Aquela pegada, tainha assada na... Brasa. É, na folha da bananeira, né? Uma vida mais rudimentada. Foguete de mentos é coisa de fresco pra gente. É, é capinar, né? Eu descansava capinando. Nossa. Sim, sim. Mas se não é meio to name, na pegada. É meio, né? É, meio to name. Tenta, né? A gente tenta ser o to name. Aquela coisa meio aborígene, meio selva, meio índio, meio engana Jones, porque não é indiana, né? Engana Jones. É, engana Jones. É, é meio isso. Na verdade, eu tô tentando enganar. É, é isso aí. Tá, seguinte. A galera fala sobre o Brasil. O que é exportado? O que saía daqui anos 80? 70, 80 e 90. Qual é que era a exportação do cartão postal do Brasil lá fora? Bundas, peito, prostituição, mulheres nuas ou seminuas na praia. Aí, uma coisa que lá fora não se vende de jeito nenhum. É só aqui que tem fio dental. O fio dental no... O fio cheiroso. Aquele no... Aliás, é feio aqueles biquínis das americanas, né? Eu acho. Aquela coisa... Ah, tira toda o... Parece da DeSunga, né? É, parece um parquinho. Sabe aquele parquinho fedorento? Aquele que tu tem medo de entrar na roda gigante. Parece que a coisa vai cair. Sim. Não tem graça. Ah, é coisa feia, né? É tipo cair de moto, né? Como ver uma americana. Que eles acham lindo, né? Com as mulheres... Tá, boa. É? Mas tu sabe que tá mudando, né? Se tu olhar... Tem um canal ali que eu não vou falar o nome. Eu não vou dar crédito pros caras e eles não me patrocinam, né? Começa com X? Não, 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 não. Agora eu tô falando de um canal... E termina com vídeos. Um canal que tá... Não, não, não. Mas é um canal que tá ali no nosso querido Yutoba. E que se tu procurar, ele começa com... Ele repete duas consoantes. Eu não vou falar. Deixa assim. E aí tu olha o estilo de modelos hoje. Americana, europeia. Eles aceitaram hoje que existem mulheres diferentes. Então tem plus size no meio das minas magrela. Tem as minas com corpo voluptuoso, tipo mulher brasileira. Sabe? Uma mulher que tipo tem cintura. Corpo o quê? Voluptuoso. Corpo. Uma mulher que tem formas assim... Aquela forma que o brasileiro gosta, entendeu? Sim. Cintura fina, quadril largo. Mas sem objetificação da mulher. Até porque quem objetifica são essas minas do funk aí. Cara, puxando pra culinária. Vai dizer que o Brasil não é top? O Brasil é top demais. Hã? Aí vem o hot dog americano. Chato pra caralho. Um pão com uma salsicha e ketchup e mostarda. Não, ou só salsicha sem vergonha e ketchup, entendeu? E aí o brasileiro vai comer... Não, não. Grumetiza tudo. É, e fica bom. O sushi daqui garanto que é muito melhor do sushi. Muito, cara. Diz que o japonês, quando... Diz que não tem nada a ver, né, com sushi. O japonês odeia cream cheese. A gente adora, né, cara? Graças a Deus que é assim. Pizza. A pizza, cara, a italiana que se come... Que, aliás, né, Boldi? Tu tem uma pegada italiana e tal. É. Diz que a pizza brasileira, meu, a paulista, dá de relho neles. Não, cara, quando tu vai pros Estados Unidos e eles conhecem a pizza brasileira, eles entendem por que a gente come de garfo e faca. É. Por que tu não consegue comer com a mão? Porque o certo da pizza é comer com a mão em qualquer lugar do planeta. É só aqui que a galera come de garfo e faca, por quê? Aí, agora eu vou ter que falar de uma coisa que me irrita o nosso povo. Aí é geral. Recheio. Pizza não é recheada, pô. É a cobertura, caramba. Recheio é o que tá dentro. Verdade. Cobertura, cara. Verdade. Bah, cara. Aprendi. Porra, sabe? Irrita a falta de nexo, falta de cognitividade pra falar a palavra certa. Recheio é dentro, né? Recheio é dentro, cara. Verdade. É que nem tu pegar, por exemplo, o que tem recheio dentro? Um Kit Kat? É um chocolate? Não. Tu é recheado. Ui. Ele é recheado, né? Mas o que eu queria falar? Daí, sobre a exportação dos cartazes, do cartão postal brasileiro, é sempre mulher, né? Era, né? Mulher, seminua ou nua. O que o europeu, o americano, pensa do Brasil? Que todo mundo anda pelado aqui, que isso aqui é uma selva. Todo mundo tá de tanga, ou sem nada, as deva, cortando mato a facão e usando instrumentos rudimentares. Eles acham que não tem edifício, que não tem nada. Ou seja, eles tiram a gente pra um povo primitivo. Que nem eu falei aí no episódio sobre sociedade de ágrafa. É um bando de neandertal na era da pedra. Tu falando assim, eu fico com a impressão de que é só a gente que olha as coisas de fora. Eu acho que talvez, né? Porque o brasileiro gosta de puxar o saco do americano, né? É, o brasileiro é paga-pau de americano, que eu acho ridículo. Mas se tu perguntar pra um americano onde que é a Amazônia, né? Qual é a capital do Brasil? Não, primeiro que eles vão achar que é deles. É, já começa por aí. Então, só pra ter o nível de conhecimento deles em relação a nós. Não, eles acham que o Brasil é a Amazônia e o Rio de Janeiro. E eles acham que o Rio de Janeiro é a capital, né? E aquilo ali. E que tá do lado da Amazônia. E que o resto é selva. E que tudo é uma Amazônia, né? E que o resto é selva. É. Tirando o Rio de Janeiro que é o único lugar civilizado do Brasil. Mas aí nada contra o Rio de Janeiro, nada contra a Amazônia. Muito pelo contrário. Adoramos esses lugares. Inclusive, eu quero muito conhecer a Amazônia. Que eu acho que é um lugar assim que todo o brasileiro deveria ir lá justamente pra aprender a respeitar a nossa mata. Tu sabe que um colega meu de trabalho comentou que foi até a Amazônia. Porque tem um familiar trabalhando lá. Foi transferido questão de empresa e tal. E aí ele foi pra matar a saudade e tal desse familiar. Chegando lá, ele disse que foi preparado pra passar uma semana. Ficou dois dias, achou um saco. E voltou. Diz que não tem nada. Não tem nada de bonito. É úmido pra caramba. E quente. Quente. Úmido. Cara, terrível. Diz que foi terrível. Em dois dias ele deu tchau e voltou. Matei a saudade. Mas cara, beleza. Vamos dizer assim, a experiência pra ele não foi legal. mas eu igual quero conhecer, cara. Eu acho que assim, antes do brasileiro, aí agora vem aquela coisa que a gente fala do Senna, né? O Senna foi um dos brasileiros, não sei se foi o único, mas foi o que nós dois temos em comum, né? Que a gente sabe que ele batia no peito pra tirar essa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem. De sempre o que é daqui não presta. De sempre que o daqui é ruim. É nos outros lugares que as coisas funcionam que não... Cara, a gente já falou, né? Tem coisa que funciona aqui, cara. Tem coisa que dá certo. Nosso país é tri. Nosso país é rico. A gente tem problemas políticos e é isso que a gente tem que aprender a controlar e contornar, né? Rebolar. Mas fora isso, é um país excepcional, cara. De se viver, de gente bonita, de gente com variação no pedigree, como eu gosto de brincar, né? Tu olha pra uma pessoa, uma é alta, a outra é baixa, uma tem um biotipo aqui. Ou seja, cara, todo mundo aqui consegue se virar, todo mundo aqui consegue se arranjar, achar uma mulher querida, bonita no conceito que quer, a mulher quer achar o homem, o homem quer achar o homem também acha, a mulher quer achar a mulher também acha. Concordo. Tá tudo feliz, cara. Até a travesti é linda aqui, cara. É, verdade. Até os travestis daqui são lindasso e tu olha as de fora às vezes são umas coisas meio caídas, meio escrontas. O Brasil é bem mesclado, né, cabra nossa. O Brasil é lindo em tudo, cara. É lindo em tudo, em tudo. Até o que é feio é bonito. Até o cachorro, cara, caramelo é bonito, cara. Cachorro, caramelo. Cachorro, caramelo é bonito, cara. Aqui é bonito e lá fora não, cara. Basta tu dar a ração certa e o bicho fica legal, cara. Ah. Pode te ver. E aí, detalhe. Aí a galera vem falar que aqui que as mulheres é tão peladas, que as mulheres não é tão nua e tal. Cara, já conheceu uma tal de praça lá que é tipo o Central Park da Alemanha? Ah, na Alemanha? Na Alemanha. Não, eu nunca saí daqui. É, tá, pois é. Que coisa triste, né? Eu também não, cara. Eu ainda não fui pra Alemanha. Já fui pra Itália. Em breve vou voltar, se tudo der certo. E trarei novidades. E trarei verdades a respeito. Então como já é uma informação oficial que eu vou mesmo... É, eu vou querer essa tua ótica, cara. Porque já que eu não posso viajar, né, sair, conhecer outros lugares, eu uso, né, os teus olhos são os meus olhos. Ô, louco, que coisa. Então eu vou doar as córneas, então. Saiba disso. E aí tem uma praça lá na Alemanha que é tipo o Central Park deles e a galera vai lá e fica peladas, total. Pode? Sim. Liberado? Sim. E não interessa idade, não interessa cor, credo, religião, caramba, quatro. Não, tu vai lá e tira total. Fica como tu veio ao mundo. Que, aliás, tu gosta desse tipo de coisa, né? Eu curto, eu sou meio... Cara, tu vai dar uma passadinha na Alemanha, né? Se tudo desse certo, sim, mas vai ser difícil, né, cara? Porque daí lá tem que ter visto, né? Ah, tu não pode fazer essa visita? Pra quem não sabe, pra ir pra Itália, devido às relações... Sabe, né? Línguas latinas. O povo europeu lá que fala... Que veio do latim vulgar. Então, aí, ó. Vamos lá pra um pouco de cultura agora? Vamos. Momento cultural. Eu adoro. Momento cultural. Fala, fala que tu adora o quê? Cara, eu adoro te ouvir. Coisa linda, né? Coisa linda de viver. Obrigado. Obrigado por compartilhar com a galera esse momento épico. Selvagem. Cara, todas as pessoas que falam francês, italiano, português e espanhol, saibam que todas essas línguas vieram do latim. Por isso que a gente chama de línguas latinas. Tudo que acabou se transformando nessas línguas hoje vieram do latim vulgar. Ou seja, vamos resumir a história bem, tá? Quem quiser dar uma aprofundada, dá uma gulgada e dá uma pesquisada. A língua latina, o latim já foi a língua principal do planeta por um tempo. Assim como hoje é o inglês por causa dos americanos na Segunda Guerra, no futuro vai ser o mandarim por causa da China quando dominar o mercado econômico, o mundo vai ter que mudar a língua do inglês pro mandarim. Fato. Vamos ter que aprender ideograma, entender, vamos ter que quebrar o nosso cérebro pra aprender uma cultura diferente e uma linguagem que é tão diferente quanto. Então nesse período os latinos dominavam tudo com persas, sumérios e assim vai indo. Toda essa galera que depois virou marrocos, turquias, cambau. O que que acontece? O que derivou do latim, do que sobrou dele para cada lugar onde essas pessoas que eram bárbaros, eram camponeses, eram pessoas de batalha ou pessoas de campo, agricultores, eles migravam pra outras regiões amando do clero. Senhores feudais e assim vai indo lá aquela galera que mandava. Aí tu inclui religiosos, reino. Aí o pessoal foi começando a expandir e devido a essas mudanças de lugar perdia-se o que era a essência da língua latina e começava-se a se derivar a língua assim como a nossa língua também sofreu, até hoje, sofre alterações na fonética e depois na gramática por consequência. O que que ocorreu é o latim é originário dessas línguas, como eu falei, espanhol, francês, português e italiano. E se tu parar pra analisar bem, tem muito falso cognato. Aí agora eu vou pra uma ponta. Falso cognato, tu consegue deduzir o que que é falso cognato? Não, não sei nem quem é falso e nem quem é o cognato. Aliás, é falso cognato se eu não tô enganado. É no masculino essa palavra. Falso cognato é a primeira coisa que tu tem que estudar quando tu vai aprender uma outra língua latina. Mas às vezes isso ocorre também no inglês, tá? Por quê? O inglês tem uma força muito forte da... uma força muito forte não é uma boa expressão, né? Ela vem de duas línguas no inglês. O germânico, tá o alemão da época, aquele bem bárbaro e teve influências do francês. Tanto que a palavra Avenue é uma palavra que se diz em inglês mas vem do francês e ela é falada e escrita do mesmo jeito nas duas línguas. Avenue é avenida. Os americanos não têm uma palavra pra avenida e pegaram do francês. E o inglês, será que ele tem essa puxada do alemão? Porque eu noto que ele tem uma... Cara, o inglês é uma língua que evoluiu do germano bárbaro. Bárbaro. Então tá aí. Dá pra perceber que a língua inglesa ela tem muitas coisas parecidas pra alemão. E aí o que aconteceu com essas línguas latinas é que cada um que foi pras suas províncias ele pra suas regiões acabou falando com aquela galera daquela província e acabou modificando a sua língua. Então criou, acabou se... Tipo assim, criou-se um dialeto diferente vindo do latim. Eles se chamavam na época de latim vulgar. Acabou que essa galera fechou ali a sua nação com o tempo e aí criaram, deixou de ser uma província e virou a sua nação, virou o seu povo. E acabou que aquela língua acabou alterando tanto a ponto de não se parecer mais com o latim originário. Ah, e por isso que nós temos as derivações. E aí o falso cognato que é o que eu queria falar é o seguinte, a primeira coisa que tu tem que aprender é uma palavra em português como espeta em italiano que pra nós é o ato de espetar algo de fincar uma, sei lá, uma barra de aço ou de madeira em um corpo de carne carbono e hidrogênio e moléculas de água. Olha. Vamos pra outra. Vamos longe na história. Então, o espeta é o seguinte, em italiano ele significa escute. Escute. É. Assim como se tu falar toda hora fica, fica, em italiano vai soar mal porque fica lá pra eles é a palavra que significa faria uma fofoca. Talvez quando, assim que tu chegar da Itália e tenha ficado os resquícios da língua tu vai chegar pra mim e vai dizer me espeta. Não pode acontecer? Pode, pode. É, pode. Acho que é isso aí, né, cara? É isso aí. Acabamos de contribuir. Tem esclado, tu? Chupits. My bags. Coisa linda de Jesus. Eu vou contra, né, cara? É, não. Eu vou contra o que todo mundo acha que eu vou contra. Tu é o atacante e faz bom contra. Eu cruzo e pulo pra cabeça. Ah, coisa linda de Jesus. Coisinha linda, hein? Ô, meu, é o seguinte. Papo, queria te falar alguma coisa ou eu te cortei? Não, não. Isso aí é fazer um onomatopeia, uma cheloplastia. Tá, toque me voe. Então é o seguinte, cara, o papo é Sociedades Ágrafas. O que que é isso? Minha filha fala, o que que é isso? Tu fez uma cara de, cara, não tenho a menor ideia do que tá falando. É, mas... Não é, não. Não, Boldi, tu fala tal do meu perfil, né, estético e tal, mas tu puxa cada assunto, cara, que eu não me sinto capaz de acompanhar. Como é que é o nome do negócio? Sociedades Ágrafas. Tá. Vamos bater no microfone. Fala, mas o legal é que se alguém também não sabe, vai acabar aprendendo. Não, que assim, né, bem mesclado é isso. A gente fala de assuntos sérios e assuntos bem humorados. Por que que não tem humorista? Se tu não sacou ainda qual é que é a vibe do negócio, nós não somos humoristas, mas a gente fala de coisas engraçadas, fala sobre a vida. Tem um cara aí que não silenciou a porra do telefone. Desculpa. Ah, vou te contar, né. Não, tem que expulsar esses... Expulgar esses demônios. Tá, daí é o seguinte. Sociedades Ágrafas, vamos introduzir o assunto, são sociedades do período paleolítico, onde o homem ainda não dominava o fogo e não tinha escrita. Meu Deus. Então... É, esse é o nível do negócio. Aliás, a gente tá aqui no estúdio e tem um dinossauro, um esqueleto de dinossauro aqui. Esse é o nível do nosso gordinho cientista. O urso peludo... Ursinho de pompom galético. É, coisa linda. Aqui, ó. Temos aqui um... Esse aqui não é um estego. Tirando o sauro rex. Não, esse aqui é o tirano. Tirando o sauro rex. Aí eu tenho lá na sala um triceratops. Temos também um brontossauros, bem na entrada da casa. Bem ali onde tem um tipo um aparador. Aí eu tenho um estego, bem perto do roteador. E eu sei bem qual é que é. Um estegossauro é aquele com as placas em cima do dorso, né. E o nome é aquele bilossauro? Bilossauro? Bilossauro. 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 Não, ele tá no meio das minhas pernas. Mas que barro é verdade. Então, sociedades ágrafas. São sociedades, né, de termos primitivos, rudimentares. Não havia uma linguagem vasta, um vocabulário vasto. O conhecimento, ele era transmitido muito através de desenho. E aí, dessas sociedades, onde tinha pouco embasamento de vocabulário, porque quase não... Se não havia escrita, não tinha como escrever livros. Não tinha uma oratória muito boa. Então, era muito ainda que a base de grunidos e outros sons. e ainda muito do conhecimento era transmitido através de gravetos, escrevendo em solo, né. Como é que era o sexo, será, na época? Ah, aí tu já vai... Ah, me vem na cabeça, né. Tipo, falo pouco, mas na hora de fazer, né, pá, será que já se entendiam bem? Se hoje, com o Homo sapiens sapiens, e a próxima evolução que vai continuar fazendo o sexo selvagem e animalesco, tu imagina como é que era nesse período, a brutalidade do negócio. Coisa linda. E detalhe, do macho e da fêmea. E sem o lance do gênero, sem as ideologias hoje, sem isso, era pão, pão, queijo, queijo. Era homem, homem, mulher, mulher. Não tinha... Pão, pão, queijo, queijo. É, não tinha essa de... Daí ter... Homo. E se... Cara, tu puxa cada Homo aqui. Que doideira, né? Pão, pão, queijo, queijo. Coisa linda, né? Coisa linda. Diferente de hoje em dia, né, que o homem... O homem de micro-ondas, eu já falei sobre isso? O homem de micro-ondas. O homem de micro-ondas, o homem de micro-ondas, ele acorda, tá? Antes de ir para o seu trabalho, ele vai para a academia. Sabe pra quê? Pra ficar enxadinho. Ele gosta de se olhar no espelho. Pra andar com o Caxila, parece que tá assada, né? Cara, eu imagino que esse cara que vai fazer um sex, né? Sex. Esse cara aí é um cara que ele gosta de se olhar. Me veio Fat Femme ali na cabeça. Talvez por isso que inventaram o espelho no teto, entendeu? Pra ele se observar. E não observar a fêmea. Aquela coisa da masculinidade do... Eu acho que foi se perdendo com o tempo. Tem cara que transa se olhando, né? Eu não condeno. Se o cara tá num shape tree e quer olhar pra si e olhar pra sua gata ali, tá tudo certo, entendeu? Não, também não condeno. Mas quando ele é o foco, é um negócio que fica estranho, né? Daqui a pouco a gente vai chegar numa ideia de que não precisamos mais de um ou outro. Entende? O que eu quero dizer? Sim, cara. E daí com esse lance de metaverse e tal, tu tá ligado naquele meme até da tia que chega... Não sei se é filha, sobrinha, sei lá que pessoa é. Abre o quarto, tá a tia. Tá... Como é que eu vou dizer? Tá engolindo espada. Eu vi isso. Baciaria, né? Baciaria. Baciaria. Mandando ver movimentos. Ah, não. Movimentos perispálticos engolindo espadas. Não, isso vai ser maravilhoso pra você que daqui a pouco tá há muito tempo, né? Devendo. A tia meteu o sabre na bainha. Que coisa louca, né, cara? Que coisa, que mundo perverso igual, né? E aí tu vê, né, cara? Esse é o lance de ter uma câmera em todo que é lugar também, né? Qualquer um filme um bagulho desse e quando vê ele tá na web passando vergonha, né? Aliás, independente do que você falar, saiba que o seu celular tá captando, tá? É, não, isso é verdade. É bem provável que você encontre uma propaganda de algum produto ou alguma coisa porque o Google acabou... Tu acredita nisso? Cara, creio... Isso é uma ferramenta, né? De captação. Creio, cara, creio. Tanto que não é só boato. Existem investigações ali sobre a Huawei, né? É bravo que o cara tem que ficar citando marca, né? Que a galera descobriu que os caras estavam mesmo gravando aquilo ali interceptando e utilizando isso pra... Na verdade, sim, pra... Dizem que é pra parte comercial, pra vender produtos, mas, cara, existe uma coisa chamada governo. Em todo lugar do planeta existe o governo. Tu acha mesmo que, por exemplo, um governo americano que já se sabe que espiona... Eu acho que tudo parte já do exército, né, cara? Depois vai pra área comercial. É, cara, não, detalhe. Se nós formos falar de, por exemplo, instrumentos topográficos de precisão geodésica, cara, tudo surgiu primeiro entre os militares e depois aí pro mundo civil. E aí, agora eu vou falar isso aí e uma galera vai pirar o cabeção que nem sabe do que eu tô falando. Pois é, eu ia te perguntar o que que é geodésica. Não, geodésia. Ah, olha aí. Bom, aí, contrariando a todos os terraplanistas, geodésia são estudos de esfericidades terrenas porque, na verdade, a Terra não é plana, tá? Ela é uma bola, sim, tá? E ela é um geóide. O que que vem a ser o geóide? Em vez de ser uma circunferência perfeita, é levemente achatada nos polos devido ao sentido de rotação, tá? Movimento de translação e rotação que o planeta exerce em função ao Sol com a sua gravidade. Então, a gente tem um movimento elíptico e o nosso de rotação interna do planeta, ou seja, do próprio eixo, né? E, com isso, levemente achata os polos e tu aprende lá quando tu estuda a topografia a calcular essas esfericidades da Terra aí. Bem mesclado? Não, é cultura também. Que loucura. A gente fala de... A gente vai daqui pra lá e de lá pra cá. Estoca o vento. Já ouviu a cena de uma? É, Tri, né, cara? Estoca o vento e grelo duro. Estoca o vento e grelo duro, é... Grelo duro, daí do barba. O barba? Tá ligado? Que o barba tá em voga de novo, né? Tá, tá bom, tá. Casou, casou com uma bela... Um belo exemplar do espécime feminino pra eu falar de um jeito científico pra ninguém ficar me enchendo o saco. Tá. Né? Mas assim, eu também não posso falar muito que eu vi uma foto dela de revés gay, então... Provavelmente tu viu a melhor foto maquiada com Photoshop e isso aí. Também, né? Também. É, isso. E daí tava lá, bem bacana, bonito o casamento. Só isso que eu tenho pra comentar, né? Não tem muito o que comentar a respeito porque, né, sobre parte política a gente não fala. Não fala. Não, né? Deixa a galera se... É, o voto ele é... Vai ter um pi aí por causa do... É, pi. You, I can kill you. Ô, louco. Que doideira. Mas é isso aí, né, cara? Aí tem uma outra coisa que eu queria falar. O quê? Que eu queria trocar de assunto, sabe? Não quero ficar falando dessas coisas. Ah, eu também não gosto. Eu não sei por que a gente puxa. Aliás, o nosso... A nossa linha de raciocínio ela é bem mesclada mesmo. Ela é muito aleatória. É uma linha que não tem fim. Ela vem e vai. Se você não consegue acompanhar, vai. Vem e vai. Move your body, don't stop. Move your body, don't stop. Mexa a cadeira. Menina, mexa a cadeira. Tá, daí vem e vai. E aí, como é que é? E aí, eu já me perdi de novo porque ele vem e vai. Já foi, já tá. Move your body, don't stop. Move your body, don't stop. Cabeça tá mil. Mexa a cadeira. Que loucura, né? Vamos tomar um negocinho? Pois é, né, cara? Tu fez uma carinha agora de gatinho de Shrek. Que, cara? Tipo, não tem um negocinho pra não. Não tem um negocinho. É que, pessoal, eu tô na casa dele e... Tu falou nisso, sabe o que me vê agora na mente? Mentos no refri, cara. Dá um... Tá ligado que tu já fez o teste? Por aí, porque, né? Apesar de ser cientista louco, eu reprovei dois anos porque eu não ia na aula, né? Eu já era... Aí é que tá um bagulho. Eu gosto de estudar, mas eu gosto de estudar as coisas que me interessem. Tá. E daí, assim, quando eram as aulas que eu olhava, ah, isso aqui eu não vou exercer, cara. Daí eu vazava. Daí eu rodava. Então eu rodei dois anos, né? Mesmo assim, eu... Eu era o... Piii de ferro. Ah. Entendeu? O CDF. Sentava na frente. Ah, que estranho falar isso, né? Sentava na frente. Não, ninguém pensou nada. Aliás, o pessoal que escuta a gente são pessoas, né? Muito... É, não. É politizado. É. Eu duvido que alguém imaginou alguma coisa. Mas eu acho que... Eu quero atingir a massa, se possível, né? Eu quero que a massa venha pra cá porque, bah, os caras são do rolê aleatório mesmo. Mas que aí também a gente ensina um pouco. Então, se tu quer atingir a massa, vamos pedir, então, pra Dona Benta, né? Essa galera aí poder patrocinar a gente. Ah, podia, né? Ah, Dona Benta, bacana. Dona Benta. Nunca tinha pensado nessa marca, verdade. Eu só lembro dessa. Eu não sei mais nenhuma. Não, tem a Orquídea. Orquídea. Orquídea, até do sul, né? Dona Benta, Orquídea. Isabela. Eu não sei se a Isabela faz aí, né? Ah. São nomes bonitos, né? Vamos falar a real agora, sem bobagem. Nomes bonitos, né? É. Dona Benta. Orquídea. Só que daí me veio Narizinho, Picapau Pedrinho, Rabicó. Aí já vai pra outra senhora. Aí me veio o sítio do Picapau Amarelo versão Pato Fu, né? Bah! Que daí é mais rock'n'roll. Sabe? Experimental, doideira, né? No frio da madrugada, na-na-na-na-na. Bom que eu não sei a letra. Barril, negro e solimões. Bah! Eu vou falar. Porque, na real, essas duas palavras, elas não são palavrão. É a gente que usa de um jeito sem... Que pau duraço, né? É. Que pau duraço esses dois caras, né? Bah! Fruta que partiu, Juca que faliu. Pois é, cara. Tu falou... Que dupla, meu. Tu falou esses dias sobre eles e tu falou com tanto tesão, cara, que eu fiquei com vontade de escutar. Falei com veemência, né? Não, tu falou e... Realmente, eu lembro aquela do... Eu acho que é, né? É, eu acho que é deles essa aí, né? Rio, negro e solimões. E os caras se apagaram, né? Mas a mídia apagou, né? Porque veio outros caras. Eu não sei se tem espaço pra todo mundo, como é que é. É que esse sertanejo topetinho aí, tá na hora de acabar, né? É, não. Eu tô esperando ele se informar pra ver se fica bom. E, na real... Inversitário. Quando ele se graduar, será que vai ficar bom? Quando colar o grau? Pode ser. Rio, negro e solimões é tipo eu e o Bold, né? É meio feio de ver. É meio estranho de ver. É, mas a gente tenta, né? É fora do esquadro. É, não. Mas Rio, negro e solimões é profissional. Não. O meu querido aqui tava falando e ele falou com tanta vontade, com tanto tesão que eu fiquei afim. Porque ele entende de música e tal. Ele tá rindo aqui. Mas ele... Não, os caras são bons mesmo, né? Na questão musical e tal. Cara, é que é o seguinte, ó. Nessa época aí de Rio, negro e solimões nós já tínhamos o quê? Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Choror. Que querendo ou não pode ter gente que vai contrariar. Mas não é uns caras assim com uma beleza... mais aceitável ao polimento que a mídia exige hoje. Ah, verdade. Daquela coisa estética do cara ser bonitinho, cabelinho ajeitado, já cheio de gel. E era mesmo, né? O Zezé, na verdade, até hoje tá gatão. O Luciano também não tá feio. O Chitãozinho também, mas aqueles cabelinhos, né? É, não, não, não. Mas eles têm uma coisa assim que é aceitável, tá? Pra massa geral da época é aceitável. Era uma estética que tava dentro do... Olha, não tá feio, não são lindão, mas tá aceitável. E aí é o padrão estético vocal. Daí é outro nível, né? Tá, mas e o que que tu acha da calça? As calças que o Zezé e o Luciano... Ah, calça de couro. Ah, aquela... Separa-molas, aquela... Isso, não, mas era que era o trim, entendeu? Era o que dava o astral do bagulho. Aí os caras com aquelas... Em vez da manga vir até aqui perto do cotovelo, a manga era aqui assim, ó, quando termina essa... Qual é que é essa parte aqui do muscular aqui, ó? Antes do bíceps. O ombro? É, o ombro, mas não tem um nome específico pra essa musculatura da região do ombro. Cara, faz dois meses que eu não apareço na academia, né? Ajuda aí a anatomia... Ele tá falando a região do ombro, não tem nada a ver com trapézio ou tríceps. Beleza. Não? Ah, não sei. Tríceps aqui atrás, aqui. Não, então é pra cima dele. Ombro? Tá, beleza. A região do ombro, então aquele grupo muscular ali, ó, quem por favor aqui quiser contribuir, comente. Tá, então, e até ali, padrão estético, cara de coletinho, camiseta branca, coletinho preto, bacana, sabe, tudo assim num... Um pouquinho mais pop, né? Isso! Mas, Obaldi, sabe o que que me incomoda? Chora. Essa galera que canta outra coisa, mas se veste como roqueiro. Tu já viu isso, cara? É, cara. Não é chato de ver? Porque eu gosto no rock, sabe? E aí tem toda essa coisa, cara. Pô, o estilo é tocado dessa forma, a galera se veste assim. Não que tenha que ser. Especifique sons que tu acha agradáveis. Vamos lá. Eu? É. Bah, eu... Sem vergonha, sem medo. Pra quem não sabe, eu já botei som, né? Em casamento, 15 anos e tal, quando eu era mais guri lá, 18, 20 anos. Botei som é assim? Não, era assim mesmo, botei som. Parece a galinha que... Não, o cara que bota som, ele não é DJ, né, cara? Ele não vive de música. Ele ganha 100 reais. Não ri, cara. Primeiro que não é DJ. Isso é coisa de grosso. Não, é botar som. DJ. É. Não. Isso é coisa de grosso. É. DJ. É que nem Japé. Esse plopplosão do planeta. Japé é... Coitado dos índios. Bah, eu falo Japé até hoje. Ele me xinga toda hora, mas eu falo. É Japé até fralco. Japé. Japé. É Japé que nem subir lá em cima, descer lá embaixo, entrar pra dentro e sair pra fora. É igual. É feio. Aí confundi mais com mas. Então, eu botava som. Botava som. Mais feio ainda. É feio, cara. Tu acha que alguém ia na minha festa? Bota som. Aí vamos lá no cara que bota som. É que nem corretor de móveis. Bota tua casa à venda. Que bota é ovo, gargalinha. Bota não. Coloque sua casa à venda. Disponibilize ela para o mercado. Como muda, né, a forma de se comunicar. Cara, Sintia Chagas, sem conotações políticas, porque ela tem o viés dela. Falando da professora de português, ela ensina isso, cara, e eu acho do baralho que ela fala a respeito de o teu vocabulário pode te elevar num padrão da sociedade. Te eleva alguns degraus ali à vista da sociedade em geral. De certo é a respeito das bandas de rock. Não. O que tu gosta? Eu gosto de ouvir rock. Gosto do rock pesado. Tá, mas você fala em banda. Não, eu não vou falar banda. Eu vou falar do estilo. Eu gosto de rock. Eu gosto de ouvir um reggae. Cara, eu sou fanzaço do Bob. Bah. Sério, gosto de ir lá. Gosto de ver. Não, não, isso não. Mas é que eu tive uma pegada, já morei na praia e tal, e eu acabei abrindo essa... Entendeu? Bem mesclada, minha vida também. Ah, é. Bem mesclada. Do Acre ao Chuí. Praticamente isso. Tô louco. Ah, e tu morou uma época em Foz, né? Morei em Foz, Iguaçu. Foz. Foz, terra. Claro, cidade bacana, meu. Com de certo a respeito. Cidade turística, digamos assim. Turística. Né? Tu não tá afim de falar, né? Cara, eu tô acanhado hoje, né? Tá mesmo? Tô, eu tô precisando beber. Tá, ah. Eu quero beber. Cara, eu acho que eu tô... Ah, chegou a Kombi ali. Perfeito. Exato, hoje é pesado. O que que é? Vai escorrer... Lágrimas. Não, vai escorrer fluídos corpóreos na tela hoje. Ô, louco. Não vai dar ver. Sabe aquele sitezinho que começa com X, termina com O, Vídeos, e depois tem o ponto com ponto... É, então, é o seguinte. Que, aliás, no teu celular, se coloca a letra A, se coloca a Z, se coloca qualquer letra, vai puxar o X. X. Vem. Aquele vermelhão com pretos. E vem com tudo. Vem que vem te rindo, né? Coisa linda. Então é o seguinte, vamos comentar aí sobre fisicalidade das moças sem objetificação das mulheres. Até porque é o seguinte, qual é que é o lance? Todo mundo fala aí, ah, que estão objetificando a mulher e tal. Tá, aí vamos pensar um pouquinho. Vamos usar esses poucos neurônios que ainda restam no seu cérebro que não estão se apagando e ficam apitando no teu ouvido. E vamos analisar. O que que ocorre quando essas minas aí do funk, né, o funk carioca, que agora estão fazendo, na verdade, um som pop. O que que elas usam pra fazer o chamariz? Pra galera ficar lá vidrada, hipnotizada. Bunds. Nadigs. Né? Ou não é? Então, é objetificação. Elas vêm dizer aquele papo de meu corpo e minhas regras. Então vamos lá. Vamos dar um choque de realidade agora. Vamos falar de fisicalidade de atrizes pornô. Tá? Ah, é assim, ó. Sarah J. Alguém já ouviu falar Sarah J? Vamos puxar a biblioteca aí. Vamos ensinar essa gurizada. Como é que se procura? Como é que se pesquisa no next video? Como é que tu acha a Tora? Aqui é mais rechunchuda. Aqui é mais magrela. Aquela que tem um peitão bacana. Aqui tem só uma cinturinha fina. Aquela que é voluptuosa pra caramba. Aquela que é um pouco mais malhada, além da voluptuosidade. É isso que a gente quer mostrar. Então vamos lá, Sarah J. A cara de cavalo. Ela tem a cara de quem tomou uns três tapas quando nasceu. Enfiar o dedo no boga dela pra ela chorar. Mas é um tocão. É tesuda. Tesudona. Peitão pra caramba. Cintura fina. Mirada em bundes. Coxes. E assim vai. Tora. Aí, ó. Silvia Santos. Essa é das antigas. Essa muito punhalzita já foi tocado. Muito milho foi tocado pras galinhas já. Vai dizer que tu não colhou um... Assim, ó. Tu pode não ter procurado. Tu pode não ter ido atrás. Mas aos teus olhos aparecerão, né, Alexei? Fala real. Silvia Santos. Cara, eu... Ela é parente do Fifth Sense, né? Não sei se você sabe. O Fifth Sense eu conheço, né? Ah, cara. Tu parece um cara, velho. Mas é... A mina, não. É, mas eu acho que... Essa galera do pornô, ela... É aquela coisa. Tu bebe todo dia. Mas tu diz que não é alcoólatra. Ah, entendi. Compreende? Isso aqui é isso aqui, boa. Mais ou menos isso. Eu acho que essa é a pegada. A galera meio que fica deixando de lado. Não fala sobre um assunto. E tem que ter coragem, Gold. Realmente, aí o que tu tá puxando é um assunto que... Tu pode até fazer. Olhar. Casado, solteiro, sei lá. Mas que a galera não fala. Ah, é uma coisa que o pessoal tem que ter um choque de realidade de mulheres aí, principalmente. O homem continua olhando pornô mesmo depois que tá casado. É. Claro, cara. Claro que sim. Olham. E aí as minas ficam brabas. Cara, mas é o seguinte. O cara vai olhar aquilo ali às vezes pra dar um outro estímulo. Trabalhar com outros campos da mente. Pra ele não esquecer a essência dele masculina. Pra ele não deixar de gostar de outros biotipos também. Até porque... É o seguinte. Quem nos garante que a gente não vai ser chutado por uma mulher? É ou não é? Me diz uma coisa. Será que na visão da mulher seria uma traição esse tipo de coisa? Cara... Eu gostaria do teu ponto de vista. Meu ponto de vista sobre isso, não, cara. Desde que tu não consuma fatos, não consuma o ato com outra pessoa, pra mim não se torna. Porque é o seguinte. É um estímulo visual. Não é que tu tá cobiçando e que tu vai pegar uma outra mulher na rua e vai sair dando no meio. Até porque também não pode, né? Tem essa. Não. O que uma outra pessoa não permite e duas não fazem. Ponto. Isso é a lei. Tá lá. É a Constituição. É. Então... Uma linha. Existe uma linha, né? É. E aí outra também, né, cara. Eu não... Sei lá. O ato do coito, pra gente não tomar um strike do Yotoba ou de outra plataforma, o ato do coito só pode acontecer se as duas pessoas estiverem de acordo. Isso é uma máxima. Fato. Desde dois séculos já pra cá ou mais que isso tá, vamos dizer assim, no inconsciente coletivo. Aí, vamos lá. Vamos pra outra mulher, assim, com um corpo escultural bonito, bacana, uma obra linda de Jesus Cristo, de Deus, e se vê na tela. Daniesz, procurem cintura fina, seios fartos, levemente caídos, naturais, o que não é feio, na minha opinião, é excelente, não ser silicone. Cara, tu falando desse jeito, sabe o que me parece? Sabe a propaganda do McDonald's que a gente olhava na época? Sabe, cebola, alface, dois queijos, hambúrguer e tal, e vai caindo os ingredientes assim. O molho de gergelim. O molho de gergelim e a musiquinha. Parece que tu tá, sabe? Ou seja, o McDonald's do adulto. É o Big Mac, então, Daniesz. Que barbaridade. Aí, a famosa, a menina do gemidão do ato, todo mundo aí caiu, a Lexi Texas. Sério? Ela tem o, sim, a Lexi Texas é a menina do gemidão. Esse gemidão é dessa mulher? Isso aí, dessa louca aí. É, cintura fina também, uma voluptuosidade no quadril, bonita. Essa mulher eu conheço. Essa eu conheço. Essa é uma loira, né? Sim. Uma mulher forte, bonita também. Forte que quer dizer... Estilo gostosona. Isso aí. E é uma mulher que, realmente, essa daí, de todas que tu falou, eu acho que é a mais famosa, ou não? Ah, provavelmente dessa lista atual. Não, mas aí tem uma... Hoje, na atualidade, a Sasha Gray é a nova Sylvia Sente. A Sylvia Sente, nos anos 90, ela era o auge, né? Da tanga. O auge. Então... Mas eu não acho a Sasha Gray muito drica. Tá, e essa daí é, digamos, as estrelas pornô, então. Isso, são as mulheres que são muito conhecidas, que ganham muito dinheiro. Então a gente vai falar, inclusive, disso. Tipo assim, é a mulher que eu acho um cardápio excelente de se ver. Acho bonitas. Com certeza, se eu fosse solteiro, e elas não fossem do pornô, e eu tivesse a oportunidade, eu ia dar no meio. Bom. É isso aí. Além da imaginação. É, não. É Nárnia. Aqui é Nárnia. Aqui é sem filtro, né? Aí uma que infelizmente faleceu em 2017, se eu não tô enganado, a Auguste Hennes. Essa já é aquela mina mais mion. O peito é grande, mas não é um peito estouradaço, né? Um peito que parece silicone, tipo o da Sarah J. Mais lapidada no modelo. Isso aí. Como modelo, tem que ter medidas mais... Né? Nada muito... E dessa lista aqui, por enquanto, é a primeira que não é brancona, né? É a primeira que tem uma melanina, assim, de leve. É bela, belíssima. Uma mulher, assim, excepcional. Aí temos a Brandy Love, que já é uma aguinha de segunda fervura, já. É uma que já tá quase ali na casa dos 50. Ganha uma grana do baralho pra fazer o... Então, assim, essa galera que eu tô falando aqui são pessoas... Com exceção da Auguste Hennes, que partiu, não está mais entre nós. Todas ganham muita grana com esse mundo pornô. Com exceção aqui da Tiffany Cooper Capotelli. Essa não é tão famosa, mas essa não faz filme adulto. Ela só aparece sem roupa em vídeos. E aí eu tenho uma lista aqui. Não. Quer que eu disserte? Vamos lá. Auguste Hennes, Brandy Love. Brandy Love, né? Como eu falei, é uma pessoa já quase na casa dos 50. Tiffany Cooper Capotelli, ela... Todas estrelas. Estrelas. Só que a Tiffany, não. Essa aqui eu coloquei na lista porque eu acho a fisicalidade dela excepcional. É uma mulher voluptuosa também. Certo. Pra mim e pras pessoas que também não são muito... Não é muito desse mundo. Mas o mundo pornô, como a gente falou lá no início, faz parte da vida do homem, de algumas mulheres, de motéis, de uma série de coisas, né, cara? O pessoal consome isso aí. Não adianta você querer esconder. Você pode até achar esse papo meio estranho. Por que os caras tão puxando isso? Mas, pessoal, essa é a realidade. É o nosso mundo. A gente vive isso também. É, boa. Entendeu? Isso está introduzido também. Assim como o funk, as danças, a cultura, o sexo vem muito antes. Bom, a gente só existe porque existe o sexo. Se eu não me engano, a prostituição acho que é a primeira profissão no mundo, não é? Não, não, não. A primeira foi vendas. Isso aí é... O pessoal fala errado. Sabe por quê? Por quê? Quem é que vendeu a maçã pra Eva? Ah, boa. A cobra. Eu sempre falo isso aí, cara. Ah, verdade. A primeira profissão do mundo, muito antes de existir a prostituição, é vendas. É a profissão mais antiga. Bah, e era um vendedor filha da mãe, né? Não, vendedor filha da mãe, detalhe, persuasivo. É. Porque ele foi, foi trabalhando, foi trabalhando, trabalhando, até que depois de vários dias ele conseguiu convencer. E aí? Se eu não me engano, tem um livro influenciar pessoas, como é que é, uma coisa assim? Ah, não. Daí eu não sei, mas o que eu estou falando... Deve ser baseado nessa história. O que eu estou falando não tem nada a ver, não tem relação alguma com livro algum que eu li. É simplesmente uma coisa que eu um dia farei, analisei, e eu falei isso pro meu irmão mais velho, que tu sabe que ele é vendedor, né? E aí eu comentei com ele, cara, a profissão mais antiga do mundo é vendas. E ele, ué, por quê? E aí eu falei sobre essa análise, ele, cara, sabe que eu nunca tinha pensado pra esse lado? Eu, é, cara. Primeira coisa foi isso. A persuasão veio antes de existir qualquer profissão. A questão do poder do convencimento. De tu mostrar pra pessoa com argumentos fortes, convencer ela o objetivo ao qual tu quer predestinar a pessoa. Coisa linda, né? Eu falando de pornô, eu vim com essa, né? Não, eu achei que a primeira era a arquitetura. Por que arquitetura? Deus a cara, né? Ah, verdade. Gadu, grande arquiteto, né? Gadu, Gadu. Não, é a Maria Gadu, não, é o Gadu mesmo, o Gadu lá dos maçons. Que coisa linda, né? E aí uma outra, tá terminando a lista aí, gente. Um dia eu falo mais aí, se vocês pedirem. Valentina Nappi, italianinha, lindérrima. Essa, assim, ela foge do padrão gostosa malhada e gostosa cintura fina. Ela tem um pouquinho de barriguinha, aquela barriguinha medieval, que nem tu vê a mina da pintura lá. Barriguinha medieval. Essa eu nunca ouvi. Sério, cara? Eu já ouvi homem de micro-ondas. Mas barriguinha medieval. Uma barriguinha medieval, cara. Que legal, velho. É bonitinho. Bela característica. É, sabe a mina daquela coisa. Aliás, né, cara, a gente tá em 2022 e o que a gente vê de barriguinha medieval não é pouca coisa. Não, mas aí tem um detalhe, né, velho. Tem as barriguinhas medievais aí que é a biologia da pessoa, né? O físico, o DNA ou o RNA também. Aí me corrijam aí os que puderem. Os que tiverem CRM me corrijam. Mas também nós temos a questão do quanto a pessoa trabalha o físico dela, né? E a Valentina é perceptível. Ela não trabalha a fisicalidade. Ela não é uma pessoa malhada. Ela é meio flácida e tudo. Pra vocês verem como o meu prisma. A galera às vezes vai querer me condenar porque eu falo, ah, que mulher é gorda, que fulano é gordo, blá, blá, blá. Aí, cara, eu tô no lugar de falar. Eu posso dizer que alguém é gordo. Não vem alguém querer me zoar aí que eu posso falar. E aí, um outro detalhe é, a galera se apega, né? Esses tempos eu fui no mercado e o pai do cara que foi o baterista da minha banda me viu e, cara, falando à frente de todo mundo, caralho, como tu tá gordo, bode. Assim, na moral. E as minas tudo na volta ofendidas, né? E, cara, eu dei isso. Tu se machucou, não? Não, não, não. Cara, por que eu vou me machucar? Eu sou gordo. Eu vou esconder como a gordice. Aí a galera fica nos apegos, sabe? Meu, posso dizer a real, assim? A gente tá passando... Nós estamos passando um momento, né, diferente, né? Porque a galera é muito... É, não, é diferente de... De vinte anos atrás, de vinte anos atrás, né? Onde o bullying sempre aconteceu. É, e não tinha esse nome. Né? E a gente precisava... Evoluir. Evoluir, a gente precisava aprender e ser forte. E sabe como é que era na minha época? Eu era o toquinho de amarrabode, né, cara? Quando tu falou, eu era, eu pensei, eu era um bêbado, que não ia drogar, tá? E a galera pegava no meu pé, cara, que eu era baixinho e sequinho. E eu era o toquinho de amarrabode. Tu já foi no Aniquim? Sim, sim. Toda criança foi no Aniquim. Não, eu evoluí, por incrível que pareça, dos dezoito aos dezenovem. Ali foi o momento que eu... Sério, cara? Eu cresci aos catorze, tá? É? Não, eu fui Nanico até os dezessete, dezoito anos. Incrível, né? Que loucura. É, quando era pra mim ser um Nanico, porque, aliás, a minha mãe tinha um metro e meio, meu pai tem um e setenta. Não era pra mim ter um e oitenta, entendeu? Não tem nada a ver. É, teu pai realmente não é um cara muito alto. Não, e magrão a estrutura, né? E... Teu pai tá bem, né? Quantos anos ele tem mesmo? Meu pai já tá com... É, quase sessenta. É? Aham. Não, teu pai tá bem. Cinco? Provavelmente vai te tornar, né? Vai ficar mais velho. Bom, se eu ficar como meu pai, eu já tô feliz. Tá ótimo, tá ótimo. Agora, se eu ficar que nem o meu, eu tô lascado. É isso aí. E aí, pra terminar a lista de Anna Michaels, essa é... Essa também. Não é corpo trabalhado. Essa é... Sabe aquelas mulheres, assim, que parecem meio... É que o cara não pode falar a palavra, né? Ela que começa com M e termina com golão. Ela tem um jeitão meio fora da do esquadro, assim, mas eu acho ela excepcional. Excepcional. Bela, bela fiscalidade. Uma mulher grande. Meio desengonçada. Essa é a palavra. Só que tudo combina. É uma coisa meio... É um choque de... Depois eu vou te mostrar todo esse elenco. E pra encerrar, Tiana Preston. Essa não tem cara de atriz pornô. Ela facilmente poderia entrar num filme de Hollywood e atuar lá e ninguém ia imaginar que ela faz pornô. Se bem que, na verdade, essa mística tá acabando, né? Tanto que aqui no Brasil tivemos Frota fazendo filme pornô. Tivemos a Rita Cadillac. Quem mais? A Vivi Fernandes. Eu conheço bem essa iguala, essa tipe, essa gangue, essa galera. Essa gema de ovo aí. Pessoal que saiu do mundo normal, vamos dizer assim, saiu da tela da TV, migrou, foi lá, fez, ganhou a sua grana e voltou. E cara, a Vivi, por exemplo, transou com o namorado dela na época, entendeu? Então, cara, tudo certo. E ela só fez filme com ele. Cara, eu sei que tem um cara de coragem, tá? Ah, eu... Tu tem coragem mesmo pra expor as tuas ideias e falar sobre as coisas, pra encarar os assuntos, pra encarar as pessoas se for preciso. Isso eu sei, porque eu te conheço, eu sou teu amigo. É, não tenho muito medo, né? Essa galera que saiu do mundo normal, da televisão, sabe? E foi pro pornô, teve muita coragem. Teve. Né? E essa... Eu sei onde vai chegar essa galera. E essa galera foi... Foi meio que escorraçada, assim, né? Sim. Mas, sempre manteram a mídia. Te pergunto... Vai. Tu teria coragem de ir pra esse mundo? Cara, aí é que tá... Eu não sei se eu teria. Eu nunca fui convidado. Me convidem. O problema é que hoje, com o shape que eu tenho, eu tenho certeza. Ah, tem gente que quer olhar uma pessoa gorda, com uma circunferência maior. Então, talvez eu teria público, mas um público muito restrito, né? O que a gente chama de nicho. 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 Nicho específico. Agora, daqui a pouco eu trabalhando físico, durante uns bons meses, metendo uma certa musculatura, ou só ficando mais magro, talvez eu teria uma abrangência maior. Mas aí, aquela história. Quem garante que se eu recebesse o convite e fosse lá atuar, que na hora não ia baixar a biluga? Ah. Na hora a pimenta não ia desabar. Esse é o detalhe. Porque é o seguinte, imagina, 40 pessoas, e aí todo mundo vestido, todo mundo ali encarando aquilo como sério. Uma pessoa com a iluminação ali na tua cara, ou ela tá com a câmera vindo ali perto do teu boga, no esfíncter, ou chegando perto dos teus ovation, mostrando a costura ali do bago, aí você vai ficar desconfortável. E aí, eu não sei, cara, se eu conseguiria encarar ainda. Tipo, só se alguém me convidar e eu tentar. É bem assim. Rolou um silêncio agora, né? De medo. Não, eu fiquei pensando, onde foi que eu me meti? Melhor do que alguém te meter, né, cara? É verdade. Se tu não tá afim, né? Não, verdade. É isso aí, pessoal. Esse foi o assunto. Não fique preocupado. Se você achou um assunto um pouco forte pra você, saiba que um dia nós vamos falar também sobre mulheres inteligentes. Mulheres que resolveram vencer na vida de uma outra forma. Tá mesmo. E quem disse que as gurias do pornô não são inteligentes? Pois é, é isso aí. Tá tudo certo. Seguimos. É isso aí. Um abraço. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri